Olá, teatros alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês, mais uma vez, o Notícias Netflix da Semana, parte 2. E saíram novas fotos da segunda temporada da série O Justiceiro da Netflix. As fotos que foram divulgadas pelo site The Retro Rogue mostram Frank Castle agora ensanguentado. Nas fotos temos o ator John Bertal usando seu traje de caveira todo ensanguentado. A segunda temporada de O Justiceiro deve chegar na Netflix somente em 2019. A Netflix divulgou o trailer de Hold the Dark Noite de Lobos com o ator Jeffrey Wright. O filme conta a história de Russell Corr, um especialista em lobos que atende o chamado de uma jovem mãe para encontrar o corpo do filho que foi levado por uma alcateia. Enquanto isso, o pai do garoto retorna de uma guerra e ao descobrir sobre a morte do menino, inicia uma cadeia de eventos violentos. O filme Noite de Lobos tem a previsão de lançamento para o dia 28 de setembro na Netflix. E vai chegar um live action de Bleach na Netflix. A história nos mostra Ichigo Kurasaki, um adolescente problemático capaz de ver espíritos que acaba recebendo os poderes de um chimigami ou deus da morte e passa a enfrentar os espíritos perturbadores conhecidos como Hollow. De acordo com o comic book, essa versão em live action do anime Bleach vai chegar nos Estados Unidos no dia 14 de setembro. Aqui no Brasil ainda não tem previsão de lançamento para essa versão live action. O anime Bleach foi transmitido no Japão de 2004 a 2012. E a série The End of the Fucking World da Netflix ganhou a sua segunda temporada. O anúncio foi feito pelo Twitter oficial da Netflix dizendo que a série foi renovada. Porém, não foi notificado qual a data de previsão de lançamento para essa nova temporada. A primeira temporada está disponível no catálogo da Netflix. E a atriz Millie Bobby Brown, a intérprete de Eleven, quer que a personagem não tenha poderes agora na terceira temporada de Stranger Things. Segundo a Verity, a atriz que participou de um painel em Nova York contou um pouco sobre as suas expectativas para a nova temporada de Stranger Things. Eu acho que a Eleven deveria se sacrificar de algum modo. É esta a direção que eu gostaria que tomasse. Eu queria que ela sacrificasse seus poderes. Se a Eleven perde seus poderes, será que ela continuaria tão poderosa quanto ela é? Eu acho que isso seria legal. Queria que ela se desenvolvesse como uma pessoa forte sem poderes. Mas nesse momento o foco é em seus poderes. E se eles fossem retirados aos poucos, acho que seria legal. Ainda falando sobre a terceira temporada de Stranger Things, a atriz Millie Bobby Brown torce para que haja um romance entre Joyce e o xerife Hopper. Através de uma entrevista a Verity, a atriz comentou o seguinte. Hopper é tipo minha inspiração na vida. O Winona e David Harbour são tipo meus pais. No set eles ficam, pare de correr, o que você está comendo? Por que você está comendo isso? David fica, outro garoto? E na série, se eles voltarem, isso significa que o Will e a Eleven vão ser meio irmãos. Eu adorarei isso, pois o Noah é meu melhor amigo homem. A terceira temporada de Stranger Things só deve chegar a Netflix no segundo semestre de 2019. E a NBC divulgou um novo pôster da terceira temporada da série The Good Place. No pôster podemos ver Eleonore ao lado de seus companheiros desajustados, Tahani e Jason, caminhando por uma porta cósmica e vislumbrando a Terra junto do demônio Michael e da assistente virtual Janet. The Good Place retorna nos Estados Unidos pela NBC no dia 27 de setembro. Aqui no Brasil, a série é transmitida pela Netflix e tem as suas duas primeiras temporadas disponíveis no catálogo. E a criadora de Jessica Jones vai deixar a série logo após a terceira temporada. Segundo The Hollywood Reporter, Melissa Rosenberg, que é quem fez a adaptação de Jessica Jones para a Netflix, vai abandonar agora a produção após a terceira temporada. Isso ocorreu devido a ela ter assinado um contrato milionário com a Warner, que a impossibilita trabalhar também para a Netflix. A terceira temporada de Jessica Jones está em produção pela Netflix, mas segue ainda sem a previsão de seu lançamento. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo. A atriz Selma Blair entrou para o elenco da série Another Life da Netflix. Segundo o TV Line, a atriz foi escalada para o novo drama científico da streaming. A atriz interpretará Harper Glass, que usa o jornalismo, mídias sociais e inteligência afiada na tentativa de quebrar um dos maiores mistérios da humanidade. A Another Life contará com 10 episódios e segue ainda sem a previsão de seu lançamento na Netflix. E o ator de Breaking Bad vai estar na quarta temporada de Better Call Saul. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o ator David Costable disse que vai retornar agora para a quarta temporada de Better Call Saul para interpretar mais uma vez Gale. Engraçado que quando vi a volta de Giancarlo, sequer pensei, bom, agora eles também terão de me fazer retornar. Então quando ligaram, me chamando de volta, faço parte do elenco de Billions e estava gravando a série. Não pude confirmar logo de cara por conta da agenda e disponibilidade. Foi ótimo quando tudo deu certo. Foi muito divertido retornar e ver toda a equipe de produção. Ter uma cena com Giancarlo novamente também foi um grande prazer. Better Call Saul é transmitida pela Netflix aqui no Brasil. E a Netflix vai fazer a continuação do live action de Death Note. Segundo o Hollywood Reporter, a Netflix vai produzir a continuação do live action de 2017, Death Note. Uma vez que Ted Sarandos considera o longa um sucesso. Ainda não há um comunicado oficial da Netflix sobre a produção de Death Note 2. Mas, assim que eu tiver essa confirmação, eu conto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. E um ator conhecido por Preacher e Outlander vai estar na quarta temporada da série Lucifer. O ator Graham McTish foi contratado para estar agora na quarta temporada da série. O ator vai interpretar o Padre Kinley, um sacerdote misterioso que está determinado a fazer de tudo para cumprir o seu trabalho. A quarta temporada da série Lucifer terá 10 episódios e ainda segue sem a previsão de seu lançamento na Netflix. E a atriz Jenny Levy estará no filme What If da Netflix. A atriz se juntará a Renée Zellweger para participar dessa série antológica da Netflix que é um novo suspense. A série What If vai explorar um diferente conto de moralidade inspirado por uma única decisão fatídica para mudar a trajetória de uma vida inteira. A série terá 10 episódios, mas segue ainda sem a previsão de seu lançamento. Terrápios alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 2. Se vocês não viram, corram e vejam a parte 1 dos notícias Netflix da semana. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho